Música Bom galera, nesse vídeo rápido eu vou mostrar para vocês como utilizar o comando sugerir e como usar o comando ajuda. Então cheguei aqui na comunidade, na tela boas-vindas ou bem-vindo, não sei o que fazer, não sei para onde ir. A primeira coisa que a gente faz sempre quando está perdido é pedir ajuda, né? Então põe o orgulho de lado e pede ajuda para o bot. Digita exclamação, ajuda e o nosso amigo Ganesha vai te dar uma lista dos comandos que podem ser utilizados aqui no servidor. Olha que bacana. Ele já dá uma dica de como funciona. E o segundo comando que eu quero mostrar para vocês é o comando sugerir. Ah, eu estou precisando muito de um quiz para estudar somato sensorial e eu não achei. Então eu vou botar aqui exclamação sugerir e vou botar a minha mensagem. Prof, faz um quiz de somato sensorial para a gente. Mando. Ó, viram que acendeu o canal sugestões? Se eu vier aqui no canal sugestões, vai estar aqui o meu quiz, a minha sugestão. E os outros coleguinhas vão poder votar. E aí à medida que essa sugestão vai ganhando votações, ela entra na lista de coisas a serem feitas até com certa urgência. Bacana? Então dá o like no vídeo e bora brincar na comunidade. Bacana? 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 Bacana?